Já arranjei muito bem tudo o quanto convém para a praia levar O pente, o espelho, o batom e o creme muito bom para me bronzear Tenho o meu rádio portátil e o biquíni encarnado, também está no meu rol E como é bom de ver, não podia esquecer os meus óculos de sol Que levo para chorar, sem ninguém ver Para não dar, a perceber Para ocultar o meu sofrer Pois eu sei que te hei de encontrar, talvez deitado à beira mar Com outro ao lado e eu vou passar a tarde a chorar Já pensei em não sair, mas onde é que eu hei de ir com este calor O que é que eu hei de fazer para não ter que te ver com o teu novo amor Ver-te-ei com certeza, mas eu peço a tristeza, um pouco de controle E pelo sim, pelo não, eu vou ter sempre à mão Os meus óculos de sol, que levo para chorar Uhul, sem ninguém ver Para não dar, uhul, a perceber Para ocultar o meu sofrer Pois eu sei que te hei de encontrar, talvez deitado à beira mar Com outro ao lado e eu vou passar a tarde a chorar Vou chorar, uhul, vou sofrer, uhul, vou chorar Uhul, uhul, vou sofrer, uhul, vou sofrer, uhul, vou sofrer Conta viesse Trazermos o céu de Lisboa No desenho que fizesse Nesse céu onde olhar É uma asa que não voa Esmurece e cai no mar Que perfeito coração No meu peito bateria Meu amor na tua mão Nessa mão onde caberá Perfeito meu coração Se um português marinheiro Dos sete mares andarilho Fosse quem sabe o primeiro A contar-me o que inventasse Se um olhar de novo brilho Ao meu olhar se alançasse Que perfeito coração Morreria no meu peito Meu amor na tua mão Nessa mão onde perfeito Bateu o meu coração Se ao dizer adeus à vida As aves todas do céu Me descem na despedida O teu olhar de radeiro Desse olhar de radeiro Vê-se olhar que era só teu Amor que foste o primeiro Que perfeito coração Que perfeito coração Passa-me o meu coração Bateu o meu coração Meu amor Amor Na tua mão Nessa mão onde perfeito Bateu o meu coração Nessa mão onde perfeito Nessa mão onde perfeito